Não vai ter um negócio, não é? Canela, tu vai garoto? Vamos né? Dá pra participar do bagulho no domingo? Dia 14 nós vamos receber todo mundo com um lanche e inscrições abertas. Dia 15 a trilha, com almoço no Garf Bombache. No final da trilha, aquele chopizinho liberado pra todo mundo e um churrasquinho especial. Dá, dá, tranquilo. Tudo desafio? Ô, vocês aí, boa canela, né? Vamos, vamos. 14 e 15 de agosto, dia 16. Não tem 15. Se eu confirmar a presença, é de graça? Tudo logo é pronto, presente no evento. Se não, eu não ajudo mais vocês aí. Como é que é? Se eu dar a confirmação do evento hoje, eu ganho a inscrição, tudo certo? Ganha. Dá lá uns pila pra ele e eu vou te dar o que você vai ter. Só que lembrando, né, Guzado? Gaiola pra vir, jipe pra vir, troller pra vir, todos tem que ter gancho e uma cinta de preferência. Não tem gancho, é meio xaropo, tratorista puxar. O gancho vale mais que a cinta. Tendo o gancho na frente já tá muito bom. Ah, vocês são da onde? Qual é o país? Caratinho. Carazinho, mais desaculizado, hein? Vamos aí, velho. Fazer uma trilha com sombra aí, né? O famoso sombra. Que beleza, hein? Ruanos da trilha. Então tá bom. Como é que é o nome do Gip, Luan? Ruanos da trilha. Ruanos da trilha? É. Ah, muito bom então. E lembrando que a equipe Matomor vai estar pra auxiliar qualquer um que tiver com problema ou não problema. Estamos aí. Ah, deixa eu só fazer uma última lembrada. É uma das únicas trilhas aqui do Rio Grande do Sul que eu ouvi falar que tem guincho recolhendo os carros quebrados pro parque de volta. São 14 horas de sexta-feira já. Quanto? É, isso aí. São 14 horas. Canela. Canela. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos a canela. 14, 15 e 16 de agosto, hein? Beleza. Tranquilo. O sombra vai estar lá? O sombra vai estar lá. Aê. Aí no mato já tá ajeita a dote assim, pra quem quiser ir de gaiola pode ir. Pode ir de gaiolinha de fuca, pode ir de gaiola de motor AP, pode vir troleiro, pode vir com pneu 40. É gaiolinha que você é de moto. De moto pode também. Pode vir em gelo, pode vir. Nós temos banhado até pra pneu 40. Sobre tudo que é tipo de coisa. Quadriciclo? É. Jipinho da Barbie pode? Quadriciclo tem também. Jip da Barbie pode vir. Aí, mais ou menos assim, o que que vai ter? Barro? Vai ter... Assim, a primeira parte tem banhado, tem dois banhados, bala, assim, banhado. Tu pode escolher se tu quer fundinho, fundão ou fundote. E daí tem a parte de... com água, tem a parte de morro, subidão. Pode ter... tem a parte... não tem pedra. Normalmente aqui na série tem pedra, subida são subida lisa, de barra terra vermelha. E essa é a parte da manhã dele. Desvio pra todos os trajetos, tem desvio. Trator, todos os trajetos. Como é que é a história do guincho? O guincho é assim, ó. Tu pode pagar o guincho lá na inscrição, se tu quer já deixar o guincho reservado. Senão, tu vai te custar 20 reais. Lá de onde te quebrou o carro, tu arruma carona, vai almoçar o guincho lá com teu carro lá na inscrição. Paga pro cara na hora, assim? Paga pro guincheiro na hora. Se tu não quis reservar nada antes, o guincheiro chega lá, dá os 20 mil e ele te larga o carro fechadinho lá, sem problema nenhum. Tu pode seguir tua trilha de carona, pode ir lá almoçar, tá tudo tranquilo. Sabe, eu não posso reservar, né? Pode ser que meu jipe não quebre, né? Ah, daqui a pouco. Isso aí vale pra todo mundo, né? O ano passado quebrou de gaiola até rângler. Então todos foram atendidos com a mesma situação. E da consorte, igual. Como se fosse seguro. Viu, Sombri, esse ano nós temos de novo no domingo o desafio off-road, esse ano com a pista 100% nova, dentro do mesmo parque, mas em outro lugar a pista. Pista toda nova, um banhado, show de bola. Esse ano no desafio nós temos prevenção garantida de mil reais total no desafio off-road, no masculino. Sendo 500 reais pro primeiro, 300 pro segundo e 200 pro terceiro lugar. troféu do primeiro ao quinto lugar. Isso, esse valor, claro, é garantido. Se passar esse valor vai ter mais prevenção de dinheiro aí. Na volta da trilha vai ter alguma coisa pra... Na volta da trilha vai ter aquele velho chopezinho, chopezinho da Raze, chopezinho da Raze, chopezinho da Raze, chopezinho caseiro, tá? E aquele chugasquinho ali, um show, né? Show da banda. Sexto de noite vai chegar sexto, vai ter alguma coisa pra comer? Não, não, sexto de noite vai ter um chubasquinho e tal. Sábado de noite, depois que tu acabou tudo, tu achou que terminou o mundo, tem toda essa festividade. Tá, sem café da manhã, mas tem almoço. É, o café da manhã é por conta do canal. E no parque ali, onde vai sair a trilha, tem lugar pra todos acamparem. Banheiro, toda a estrutura. Vai ter chuveiro pra me tomar banho? Vai ter chuveiro, mas tu, sombra, tu vai tomar banho.